Bom dia, boa tarde a todos e a benção a todos da instituição, primeiramente quero trazer a todos vocês com a honra ter vocês aqui, e dizer também que eu esperei muito para esse momento, eu fiz muitos planos, nesse momento de entregar o meu telefono, do meu telefono a alguém, pensei muito em várias possibilidades, mas pouco antes desse momento eu estava ali sentado e repetindo em uma coisa, eu vou pedir ao Odé que o Odé guie o meu coração, que o Odé boste alguém na minha mente e que eles estão com o meu coração, está bem obedecido, e muitas pessoas aqui, eu gostaria de entregar eles aqui para tomar um foco, porém, hoje o meu coração me manda escolher, mãe até de Emily, para tomar o meu otofono. Bom dia, boa tarde a todos, só como ele falou, meu nome é Ingrid, é tédio de sono kein ser, alguns quando nós falamos, mas vamos comer boa tarde então você pode dar para Speak E можно assumir o seu an, já está fazendo alguma resposta, vou dizer irgendwie brother que A saída é o caminho de cada um, a saída é a casa. E é um bom caminho. É isso, é isso, é isso, é isso. Música 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 Música